A MEDULA ESPINHAL Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu quero dar continuidade ao estudo da medula espinhal, do papel da medula espinhal sobre os movimentos. Analisando os circuitos neurais da medula espinhal. A medula espinhal é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso central e ela tem uma certa complexidade na interação dos seus neurônios internos da medula espinhal. E é isso que eu gostaria de conversar hoje. Alguns conhecimentos prévios são importantes, por exemplo, a anatomia da medula espinhal, mecanismos de transdução do sinal sensorial no fuso muscular, porque eu vou tratar do fuso muscular aqui novamente, e também de sinapses citatórias e inibitórias, que nós também já analisamos em outra oportunidade. Inibição recíproca. Circuito medular. A inibição recíproca é um mecanismo essencial que ocorre sempre nos movimentos. Em qualquer movimento que nós fizermos, tanto movimentos reflexos como movimentos voluntários, ocorre a inibição recíproca. O que vem a ser a inibição recíproca? A inibição recíproca é a inibição do músculo antagonista a um determinado movimento. Neste caso aqui que nós estamos analisando. Isso aqui, novamente, o reflexo patelar é um reflexo miotático de estiramento. Aqui nós temos o músculo extensor da coxa, que se insere aqui nesse osso da perna. Se nós percutirmos aqui esse tendão, haverá um breve estiramento desse músculo da coxa, que se transmite, esse estiramento se transmite ao receptor fuso muscular, que está aqui dentro da massa muscular desse músculo extensor, gerando um sinal, um potencial de ação por essa via aferente, que penetra ali pelo corno posterior da medula espinhal, e fará a sinapse com o motoneurônio alfa, que enervará e excitará o próprio músculo, onde foi gerado o sinal inicial, promovendo a contração do músculo. Isso é o reflexo miotático ou de estiramento. A pergunta é a seguinte, o que acontece com os músculos flexores? Nós temos aqui nesta articulação da coxa com a perna, nós temos músculos extensores, que fazem a extensão, e músculos flexores. Um é antagonista ao outro. O que acontece com o músculo antagonista quando o extensor está se contraindo? Ou seja, a definição de músculo agonista e antagonista é funcional. É uma definição referente a um determinado movimento. Então, neste caso aqui, quem está se contraindo é o músculo extensor. Ele é o agonista. E os músculos flexores são os antagonistas, porque eles se oporiam e se opõem ao movimento do músculo agonista, que nesse caso é o extensor. Estes músculos antagonistas devem ser inibidos, e eles são inibidos pelo sistema nervoso, pelo sistema nervoso central, através do mecanismo de inibição recíproca, que se baseia, que essa inibição recíproca é determinada pela existência de um interneurônio inibitório dentro da medula espinhal. Dentro da medula espinhal, nós temos esse pequeno interneurônio, é chamado interneurônio porque está entre a via aferente e eferente. Esse interneurônio, ele é inibitório. Ele inibe o motoneurônio alfa, ou os motoneurônios alfa, dos músculos antagonistas, permitindo a contração do músculo agonista e, portanto, o movimento da articulação. Então, se nós quisermos movimentar qualquer articulação, os dedos, a mão, qualquer um pescoço, assim por diante, os músculos agonistas são excitados e, portanto, eles se contraem e, ao mesmo tempo, os antagonistas devem ser inibidos. E essa inibição é ativa, ou seja, é o sistema nervoso que inibe o músculo antagonista através daqueles interneurônios inibitórios ali na medula espinhal. Modulação central da inibição recíproca. Modulação central. A inibição recíproca envolvendo circuitos superiores, circuitos neurais, estruturas neurais superiores à medula espinhal. E é isso que eu quero falar agora. Então, aqui, numa outra figura, um pouco mais realista do que aquela anterior, nós temos aqui, novamente, a medula espinhal. Aqui nós temos os ossos. Nesse caso aqui, ele está mostrando o membro anterior, aqui está o braço e o antebraço. Aqui nós temos um músculo flexor, no caso, o bíceps, que é um músculo flexor, que também contém fusos musculares, cujas vias aferentes penetram aqui na medula espinhal, fazem sinapse com o motoneurônio alfa, que inerva esse próprio músculo bíceps e promove a contração do bíceps. Então, se nós percutirmos com um martelinho aqui, o tendão do músculo bíceps, assim como a gente faz na patela, a gente pode testar vários músculos, nós promoveremos um breve estiramento desse músculo e esse estiramento gera esse sinal reflexo que tem como consequência final a contração do músculo bíceps. Ao mesmo tempo, essa via aferente faz sinapse com esse interneurônio inibitório, que é um interneurônio do tipo 1A, que inibe os músculos antagonistas, que aqui no caso são os tríceps. Isso eu já falei na figura anterior. O que eu quero mostrar de novo aqui é a existência dessas projeções descendentes, ou seja, vias descendentes, por exemplo, córtico-espinhais que vem lá do córtex cerebral e se projetam de áreas motoras do córtex e se projetam aqui para a medula espinhal. Essas vias também acionam a inibição recíproca, ou seja, essa via córtico-espinhal, ela pode excitar o motoneurônio alfa que provoca a flexão, ao mesmo tempo, essa via excita esse interneurônio, ou seja, estimula esse interneurônio inibitório, que inibe os neurônios motores que inervarão os músculos antagonistas ou flexores. É isso que normalmente ocorre, inclusive, nos movimentos voluntários. Resumo do que eu quero dizer. A inibição recíproca é um mecanismo que ocorre tanto nos movimentos reflexos, aqueles induzidos aqui pelos receptores, como em outros movimentos, por exemplo, os movimentos voluntários. Qualquer movimento voluntário que nós realizamos envolve a contração do músculo agonista e o relaxamento do antagonista. e os antagonistas são relaxados ativamente com a participação do sistema nervoso central, especialmente desses pequenos neurônios residentes aqui na medula espinhal, que são chamados interneurônios ou neurônios próprio espinhais. Interneurônios da medula espinhal ou neurônios próprio espinhais. Nós temos nessa figura aqui um mecanismo muito interessante, que talvez vocês achem curioso. Aqui nós temos uma via descendente, por exemplo, lá do córtex cerebral, se projeta a um neurônio motor localizado aqui na medula espinhal e esse neurônio motor, esse motoneurônio alfa, inervará um músculo, por exemplo, aqui no caso, o músculo extensor. O interessante é que o axônio desse motoneurônio alfa, ele tem essa via recorrente, ou seja, tem uma via que retorna, volta, tudo isso aqui está dentro da medula espinhal, volta e faz sinapse com esse interneurônio inibitório, que está dentro da medula espinhal. Tudo isso aqui está dentro da medula espinhal. E esse interneurônio inibitório pode inibir o próprio motoneurônio alfa, que gerou o sinal inicial. Então, o motoneurônio alfa envia potenciais de ação que vão até o músculo, mas também através dessa via recorrente, que excita esse interneurônio inibitório, que inibe a ele próprio, inibe ao próprio motoneurônio alfa. Vocês poderiam pensar, bom, mas isso então nunca vai para frente, entende? Ele se inibe a si mesmo, não acontece nada, não acontece nenhum movimento. É claro que não é assim, porque essa inibição aqui não vai bloquear totalmente a ação desse motoneurônio alfa. Ela vai modular a ação do motoneurônio alfa. Modular é uma palavra muito importante neste caso aqui. Nosso sistema nervoso normalmente não funciona com tudo ou nada, ou seja, assim, ou ele liga ou desliga, ou funciona total ou funciona zero, ou não funciona nada. Normalmente não é assim. Normalmente existem gradações, níveis intermediários de excitação, pode ser um pouco maior ou um pouco menor, com uma sintonia fina do sistema. E é isso que esses neurônios fazem. Ajustam o sinal num nível ótimo para um determinado movimento. Fazendo um breve parênteses, a lei do tudo ou nada vale para um determinado neurônio. Mas o seu conjunto, o sistema nervoso, via de regra, funciona com atividades modulatórias, esse ajuste fino que ocorre. Aqui, novamente, o que nós estamos vendo, assim, numa figura um pouco mais completa, nós temos aqui a medula espinhal e esse interneurônio inibitório, que ele é excitado pela própria via do neurônio alfa, que vai enervar aqui, no caso, o músculo flexor. Ou seja, esse interneurôniozinho aqui existe, ele funciona para todos os músculos, tanto flexores quanto extensores. Então, o potencial de ação aqui gerado vai até o músculo, mas ele também aciona esse pequeno neurônio próprio espinhal que inibe a ele próprio. E inibe, inclusive, uma inibição. Inibe aquele interneurônio inibitório do músculo antagonista. gerando um quadro relativamente complexo, assim, na medula espinhal. Então, essa ideia da simplicidade da medula espinhal, de que seja um sistema simples, primário, é um pouco errônea se a gente for analisar em detalhes. Ou seja, esse pequeno neurônio aqui na medula espinhal, ele é capaz de modular a ação do seu próprio neurônio que o gerou e também de outros. Por exemplo, inibir uma inibição dos músculos antagonistas. E mais, esse interneurônio inibitório aqui recebe projeções descendentes que vêm de várias partes do nosso sistema nervoso central, por exemplo, do tronco encefálico ou do próprio córtex cerebral. Portanto, estruturas superiores, por exemplo, lá da formação reticular do tronco encefálico ou lá do córtex cerebral. Essas ações podem atuar tanto sobre o motoneurônio alfa, mas também podem atuar sobre esse interneurônio inibitório que tem essa ação modulatória, essa ação de ajuste fino aqui na medula espinhal. Esse interneurônio aqui se chama célula de Renshaw, é o nome de uma pessoa que descreveu. É um interneurônio, é um neurônio próprio espinhal residente aqui na medula espinhal. E ele é inibitório. Isso é importante. Em toda situação, ele mantém aqui com as suas projeções uma ação inibitória. Ele pode inibir um neurônio excitatório, mas também pode inibir um neurônio inibitório, inibindo uma inibição. Como resumo, eu gostaria de enfatizar que neurônios na medula espinhal processam as informações referentes aos movimentos. Essa palavra aqui também me parece importante, porque há um processamento da informação, não é só uma via de passagem que passa, que a informação passa sem qualquer alteração. Ela é processada aqui na medula espinhal, ela é alterada, ela é modulada na medula espinhal. Esses neurônios são conhecidos como próprios espinhais ou interneurônios. Eles podem ser excitatórios, em geral, aqueles do tipo 1A, é o tipo da célula, ou também eles podem ser inibitórios, que em geral são do tipo 1B, ou as células de reinschol, que são outros interneurônios inibitórios. Ou seja, existem vários tipos de interneurônios na medula espinhal e vários tipos de interneurônios inibitórios na medula espinhal. Além disso, eu gostaria de enfatizar que a inibição recíproca é um mecanismo de inibição do músculo antagonista a um determinado movimento. Enfatizo que há um determinado movimento, ou seja, o músculo pode ser antagonista num determinado movimento e pode ser agonista no outro movimento. A inibição recíproca ocorre nos reflexos através de interneurônios inibitórios. A inibição recíproca também ocorre em movimentos de origem central, os movimentos voluntários, por exemplo, em que as vias centrais descendentes atuam sobre aqueles interneurônios inibitórios lá na medula espinhal. Finalmente, gostaria de enfatizar como resumo da aula, que a inibição recíproca nem sempre ocorre. Nem sempre ocorre. Eu havia afirmado antes que sempre ocorre, mas nem sempre. Por exemplo, nas contrações musculares do tipo isométrica, em que não há movimento da articulação, como na postura. por exemplo, para ficar parado, qualquer pessoa ficar parada de pé, é necessária, nessa situação, são necessárias as contrações dos músculos extensores ao mesmo tempo que dos músculos flexores, de tal maneira que a articulação se estabiliza. Se o músculo flexor se contrai, o extensor também se contrai, a articulação fica parada. E muitas vezes, esse é o objetivo da pessoa, estabilizar aquela articulação, não movimentar a articulação. Então, aí, nesta situação, a inibição recíproca é abolida. E é abolida por mecanismos centrais, que abolem o efeito da inibição recíproca. Agora, se nós queremos movimentar uma articulação, daí sim é necessário inibir o antagonismo. Mas a estabilização de uma articulação pode envolver a contração, tanto dos músculos agonistas e antagonistas, e a articulação no se movimento. era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.